Oi gente, tudo bem com vocês? E olha, quando vocês verem esse saquinho, meu marido que chegou com o saquinho e já tá noite, tá bem escuro. Vou abrir pra vocês verem. Tô fanhosa e eu não tô resfriada não. E são meninos, amor? São meninos? É aquele do... Como é, amor? Felipe Neto? O menininho? Que bonitinho. É do Felipe Neto. Sei lá, o... Peraí, deixa eu ir aqui. Pra cabecinha pra frente. Opa! Cuidado! São dois. São dois meninos, gente. Dois nenéns. Olha, eles são iguaizinhos. Eles são iguaizinhos. Acho que até... É, iguaizinhos. E olha que fofinhos. Vou dar banho neles. Eu tenho um bonezinho. Mas eles estão sem a roupinha, mas tem um sapatinho. Será que o sapatinho sai? Vou levar eles lá pra dentro já, pra tomar banho. E olha aqui, gente. Enquanto... Eu tô fazendo um vídeo. Olha a minha mãe. Minha mãe é minha fã. Tá assistindo meus vídeos, né, mãe? Mãe tá aqui. Oi, mãe. Oi, filho. Ó, eu tô assistindo meus vídeos. Ela e o Nicolas. Mãe, dá um like pelo celular, tá? Olha que linda. Tô fazendo vídeo e eles assistem meus vídeos. Olha só que legal. Olha aqui, gente. Minha mãe tá falando pra eu ferver umas folhas de louro. Acho que é louro. Que é pra sinusite. E a sinusite fica assim, atacada às vezes. Ou do frio, ou muito frio, ou muito calor. Vou lavar eles. Acho que é Lucas Neto. Não sei se é... Eu não sei, gente, desses daqui. Depois eu coloco o nome e vou procurar, mas eles são iguaizinhos. Dois menininhos fofos. E aqui estão eles, gente. Ele tá segurando o bracinho do irmão, olha. Eu tô esfregando eles. E agora eu vou passar cloro pra tirar esse bolor. É só com cloro mesmo. Mas aí eu passei o detergente. Já duas vezes. Aí agora eu vou esfregar eles com o cloro. Mas eu não uso a mão. Eu vou usar a escovinha. Como? Tico e teco. Que criativo, né? Tico e teco, gente. Meu marido falou que eles chamam. E ele tá segurando o irmão aqui pelo braço o tempo todo. Calma, calma. Vou fazer uma roupinha pra vocês. Então fica fofo. Vou continuar esfregando. Aqui manchou. A roupinha deles manchou o corpinho. Mas como vai ficar de roupinha, não tem problema. Já esfreguei o chapéuzinho. Aqui ele tá com uma marquinha. Aqui em cima. Meu marido tá tomando banho e tá aqui palpitando. Acabou de chegar com os nenenzinhos. E aqui estão os menininhos. Já passei coloro nos dois. O sapatinho sai. Então deu pra lavar bem os pezinhos. Lava o sapatinho dentro. E agora eu vou secar eles. Vou maquiar. Porque o menino também vai ficar vermelhinho por aqui. E eu tirei a sobrancelha dos dois. Que eu vou refazer. E agora eu vou maquiar. E depois fazer uma roupinha bem fofinha. E gente, olha o óculos que meu marido achou. Ele é assim, ó. Ele é meio escuro. E é fumê. E o que é diferente nele, eu vou apagar a luz pra mostrar pra vocês. Aqui ele é assim. Aí tem um... Um liga e desliga. Liga aqui. Olha que legal. Isso é muito louco. E aqui muda a função ainda. Como se não bastasse. Aqui muda de novo. Aqui fica aceso o fixo. Sem piscar. E pisca muito. Vou colocar aqui. Olha, filha. Que doido. Tá nem entrando nela ali atrás. Na orelha dela. Pera aí. Tipo, por cima. Olha que maluca. Vou baixar a luz. Nossa, a gente coloca isso aqui no olho. A gente fica tonto mesmo. Que legal. Pisca de verdade, gente. Mudar a função. Tá a hora. E aqui eu peguei um pedacinho de tecido. Aí cortei nesse formatinho. Que vai ser uma camiseta. E esse aqui vai ser o pedacinho que vai na gola. Então, agora eu vou costurar ou colar. Se eu tiver muita preguiça, eu vou colar. Porque costurar eu tô com preguiça, gente. Tô com preguiça. Eu vou costurar não. Vou colar. Aí depois eu coloco a gola. E aqui estão os meninos, gente. Terminei. E vou mostrar tudo que eu fiz. Eu tirei aquela sobrancelha, como eu mostrei. E fiz outra. Nos dois. Estão com a sobrancelha diferente. Aí eu maquiei. Deixei eles bem vermelhinhos. Os dois. Passei verniz no olhinho. Dá pra ver que tá brilhando. Nesse olhinho também. Olha como ficou brilhante. Aí a roupinha. Essa roupinha eu já tinha. Então, esse aqui ficou com essa roupinha. Que serviu nele direitinho. E o bonezinho dele dá pra colocar pra trás e pra frente. Aí eu coloquei esse pra frente. Aí fiz essa camisetinha. Tem até um botãozinho aqui. Olha que bonitinho. Deixa eu clarear. Tem um botãozinho. Aí fiz essa camiseta com essa golinha. O short. E o que mais? Ah, também deixei a boquinha deles vermelha aqui em volta. Porque a boquinha deles não tinha esse contorno. Aí. Eu lembrei que eu tenho a Gigi. Esse aqui é o Lucas Neto. É o bonequinho do Lucas Neto. E essa é a Gigi. Aquela que faz o filme com eles. E eu tenho duas. Então, eles são, ó. São irmãozinhos. São gêmeos. Coloquei o sapatinho da Bela nela. E ainda tá pequeno. E o sapatinho de outra bonequinha. E a roupinha da menininha do carrossel. Então, eu já arrumei essas duas aqui também. Que meu marido achou no lixo. Olha que fofinha que elas ficaram. Eita, não tá focando. Pera aí. Meu celular tá de parabéns hoje. Coloquei um lacinho. E fiz esse penteadinho. Quem viu os outros vídeos, viu elas. Sendo arrumadinhas. Essa aqui foi primeiro. E essa foi a segunda. É. Primeiro foi essa. Depois foi essa. Mas o vídeo é sobre os meninos, tá? Licença. O boné... É que eu não vou conseguir virar com uma mão só. Mas dá pra virar o bonézinho dele. Pra frente. Olha que amorzinhos. Parece que os meninos estão vindo de encontro a mim. Eu falo que eu quase não tenho meninos. E coleciono meninos. Então, tem mais dois menininhos aqui pra casa. E já tem as suas amiguinhas. Ou irmãzinha. Também vernizei o olhinho delas. Ah, coloquei cílios neles também. Coloquei só aqui no cantinho os cílios. Pintei. E é isso, gente. Mais criancinhas aqui pra casa. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau.